Fala galera, e aí? Beleza? Motofilmadores o carro, falo diretamente de Londres, Inglaterra Mais um videozinho aí pra vocês Estou passando aqui na região de Richmond Inclusive uma região muito bacana Eu já tive a oportunidade de morar aqui Vocês lembram da época que eu morava na casa de uma senhorinha Que a Natália trabalhava com a família dela toda A Natália fazia limpeza Oi! Opa! Olha o brasileiro ali Como é que tá? Tudo bem? Como é que foi seu canal? Fogo, não dá um sorriso, você tá sendo filmada Desculpa, não dá um sorriso Não Como é que você faz eu correr de novo? Não, não Não, não Tá trabalhando com moto? Eu trabalho na Uber Fogo, que da hora, hein? Você é da onde? Eu trabalho aqui em Rio Fogo, que da hora, hein? Prazer Tchau 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 Olha, para aí Olha aí, pessoal Tava gravando um vídeo Justamente comecei agora ali Você me viu lá? Eu te vi, mas eu não sabia que você era brasileiro Eu te reconheci pelos seus olhos Ô, louco Que massa Você é da onde, do Brasil? Eu vou, mas eu cheguei em cima Não? Eu voei, pessoal Ah, é o rapo É nóis que voa, né? Você é de onde, do Brasil? Eu te acompanho Você é de onde, do Goiânia? Ah, então é cachorro louco Que massa Eu tô de seis meses Seis meses? Que massa E tá trabalhando de moto de boa? Trabalho de moto de boa Você já andava lá no Brasil? Já Isso é igual as bis que tem lá, né? É, mas é uma porcaria É nada Qual que é seu nome? Letícia Letícia, prazer Depois manda um abraço lá, vai, pra você No comentário lá Pra mim te adicionar lá Que da hora Olha, eu acabei hoje lá em Wembley Aí daí eu Sempre eu passo pelo Hammersmith, né? Aí eu falei, ó Hoje eu vou passar diferente Vou fazer um caminho Agora eu dou uma voltinha aqui E vou embora pra casa Ah, é? É Você mora onde? Eu moro aqui em Porto Ah, área boa De magnata Que da hora Mas é isso aí Agora tem que botar uma câmera No capacete Fazer uns vídeos aí Pro pessoal Você é lá do Novo Mundo? Meu Deus Que mergulho É um aniversário É, da onde? Aniversário Ah, eu também Não é? Porque aqui em Londres Aqui os goianos Vamos dizer 80% de lá, vai Eu, hein? Eu sou de Nossa Esperança Eu vi lá Seu Com Deus, viu? Se cuida Tchau, Letícia Pô, aí galera Esse aí não tem preço não A Letícia Pô, que me assistia Desde Goiânia Tem seis meses Que ela tá aqui E vendo meus vídeos Ela caiu na moto É, Letícia Isso aí Parabéns Conheceu eu pelos olhos Eu fico com vergonha Tá andando na contramão agora, hein? Da hora Ah, eu acho que isso é legal Né? Você já tinha morado aqui antes? Não Primeira vez Eu tava na França Na França? É diferente daqui, né? Você morou muito tempo lá? Não, eu vintei lá pouco tempo Pouco tempo Foi só mesmo pra visitar Então eu tava na Itália Ah, ô Loga Aí você conhece a Europa Os documentos, né? Vou falar pra você Dos lugares aqui da Europa Que eu mais gostei Sem ser aqui Que é Loves, né? É a Itália e Espanha A França eu não gostei muito não Eu não gosto da França Também não Eu acho bonito O pessoal lá, sabe? Eles não tem... É muito estranho Pode postar o vídeo lá? Pode, pode Pode Tá com saudade do Piqui já? Eu não gosto do Piqui Como não, minha? Eu não gosto do Piqui Ô Loga Da pamonha tá com saudade Da pamonha tá com saudade Você vai lá? Mas se você for Traz a pamonha pra nós Ó, eu até desce lá em É, eu sei lá em Que você quer assistir Ai, ai Fica com Deus, hein? Tchau Tchau É, eu fico feliz de ver, sabe? O pessoal chegando aí Pelos vídeos aí Aí sei que eu ia fazer esse vídeo, galera Juro pra vocês Eu ia começar esse vídeo aqui agora Falando de um assunto Que eu fico desanimado, sabe? Às vezes com o canal, assim Não com o canal em si Porque esse canal aqui Ele é meu xodó, cara Eu tenho um carinho por esse canal Que vocês não tem noção Mas eu fico, às vezes, desanimado Com as pessoas que nos acompanham Não vou generalizar Porque aqui nesse canal aqui Eu tenho muita sorte Os inscritos que eu tenho aqui Vocês são, meu É uma família mesmo, sabe? Mas aquilo ali Que vocês viram ali, ó Que ela falou Todo dia eu vejo pessoas chegando aqui Pelos meus vídeos Seguindo o seu rumo Seguindo a sua vida E conseguindo Adquirir as coisas Arrumar um emprego Arrumar uma moradia Saber como é que faz Passo a passo, sabe? Não é fácil, sabe? A gente que mora aqui muito tempo Sabe que a dificuldade tem Mas aí a gente faz os vídeos Aqui pra vocês Traz informação Traz dicas Muitas coisas bacanas Pra vocês Muita gente Deixa passar batido Não leva a sério, né? Deixa Vídeo chato Não apoia Não compartilha os vídeos Aí a pessoa chega aqui Depois sofre Então, assim Eu dou valor Nessas pessoas aí Que acompanham a gente Que ouvem O que a gente fala Pega as dicas Porque aí, ó Ela tá trabalhando Tem seis meses Que ela tá aqui, galera Já tá trabalhando aí, ó Entendeu? Ela falou assim Por causa dos seus vídeos Eu tô aqui, ó Trabalhando de moto E eu fico feliz, né? E eu ia fazer um vídeo Falando assim Que eu tô desanimado Sabe o que que acontece, galera? Todo dia Chega um monte de gente Me mandando mensagem Agora que eu pus Meu WhatsApp No grupo aqui Eu tenho um grupo aqui No link da descrição Aqui tem um grupo aqui Eu criei um grupo Pra as pessoas interagirem Pra gente conversar, sabe? Melhorar essa amizade nossa aí Porque eu faço os vídeos aqui Às vezes Vocês comentam aí Mas nem sempre tem como eu responder Então no WhatsApp lá A gente fica mais próximo Então Agora, meu O que tá chegando de gente Falando Rafa, do céu Assiste seus vídeos Já tem dois anos Assiste todos os seus vídeos Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Eu falo assim Então a pessoa tá mentindo Porque ela fala que assiste meus vídeos E ela tá com dúvida Que eu já fiz diversos vídeos falando, sabe? Pra você ver Esses dias atrás Eu falei assim, ó Vou fazer um vídeo Respondendo as perguntas do pessoal Sobre se vale a pena morar ilegal aqui Porque, gente Eu não tô brincando Eu não vou tirar print aqui Postar aqui Eu não vou postar O cara acha ruim ainda O cara não olha no retrovisor Entra na minha frente do nada Ainda acha ruim Deu achar ruim Que ele fez isso Mas é no ei Nós é motoco É tudo junto A gente dá um desconto Mas o que eu quero falar É o seguinte Eu fiz um vídeo Respondendo Perguntas Que vocês me mandam aí Se vale a pena morar ilegal aqui Cara, eu recebo em média 15, 20 mensagens Todo dia Em Facebook Instagram Com essa mesma pergunta Rafa Eu tô indo pra Londres Minha situação é Ó, chega uns textos desse tamanho Galera Sério mesmo Eu já não tô tendo condição De tá lendo mais esses textos Sabe? Eu tô com muitos projetos em andamento Minha vida pessoal Tá uma correria danada E por mais que eu queira Por mais que eu goste Não tô conseguindo Sério mesmo Chega um momento assim Que é uma quantidade tão grande Infelizmente eu não consigo Então por isso que eu crio O grupo em WhatsApp Eu exponho meu número aí Sabe? Eu não importo Eu tenho grupo em Facebook Que eu criei Que chama União Londres também Com essa mesma intenção Por fato das pessoas Virem atrás de mim E querer tirar essas dúvidas Né? Algumas simples dúvidas Assim Que outras pessoas Podem até ajudar também E o que que acontece? As pessoas não sabem Usar essas ferramentas Aí hoje eu tenho um site Tudo Londres Cara Que é um site que tem emprego Tem moradia Tem pessoas que anunciam Diversos serviços nesse site É uma plataforma gratuita Onde você tem pra usar Como diz o Rodrigo Do Viver em Londres É uma arma, velho Antigamente Vou falar aqui muito longe Não Vou falar aqui ó Sete anos atrás Não tinha isso não, galera Não tinha grupo de WhatsApp Não tinha grupo Facebook Então as ferramentas Que você tinha Pra arrumar emprego Pra arrumar moradia Pra você chegar E começar uma vida aqui Era um pouca, sabe? Não tinha canal no YouTube Diversos canais no YouTube Como tem hoje Não tinha pessoas Prontificadas a te ajudar Você vê casos de pessoas Falar que vem pra cá A própria família Virou as costas pra ela, sabe? Porque ninguém gosta De ajudar ninguém Isso é fato, cara Você pode separar ali ó De dez pessoas Uma ou outra ali Que te ajudem Por isso ainda tem que dar valor Eu falo sempre gratidão Gratidão é uma coisa É uma palavra que É uma coisa, cara Que você tem que Que ter, mano Por mais que assim A pessoa te ajuda Ajuda, ajuda Nunca virar as costas Pra ela, velho Porque isso é É triste, cara Você ajuda as pessoas As pessoas usam de você A sua ajuda Depois de te abandonar Nenhum obrigado fala Isso aqui é demais Por isso que assim O povo não gosta De ajudar os outros Por causa disso Sempre tomando a tarraqueta Então antigamente Não tinha essas ferramentas E hoje eu tenho Grupo de YouTube No Facebook Tem grupo no WhatsApp Você acha que eu Eu acho bacana Ficar perdendo tempo Em WhatsApp Conversando com pessoas Que eu nem conheço Eu gostaria de estar Com a minha família Conversando com a minha mulher Conversando com os amigos próximos Mas eu disponho Meu número lá Pra poder ajudar Quando eu posso Aí as pessoas chegam Manda mensagem E aí Rafa Então assiste seus vídeos Sou seu fã Já vi todos os seus vídeos Como é que faz Pra fazer isso aqui Como é que faz Pra fazer aquilo ali É brincadeira Eu dou risada Eu falo Não é possível Um trem desse O cara fala Que me acompanha E vem perguntar coisa Que eu já fiz Dez vídeos falando sobre Entendeu O cara fala Que me acompanha E não sabe um terço Das coisas aqui Porque assim Cara Eu sei É muitos vídeos É muitos assuntos As coisas mudam Mas pelo menos O básico Sabe galera Vocês tinham que saber Meu Pra lá tio Então assim gente Eu tenho hora Que eu desanimo Com esse canal Na moral Por conta de informação As pessoas falam Faz mais vídeos Falando Como que é A rotina do motoboy Como faz Pra arrumar emprego Quanto que é o salário Faz rotina falando Como que é Trabalho de mulher Faz entrevista Com brasileiro Cara Eu tenho muitas ideias Legal Que posso ajudar vocês Mas sabe por que Que eu não faço Por que Porque esses vídeos Não dá acesso Não dá retorno Eu não ganho nada Falar de dinheiro Com o youtube Aqui meu Eu posso tirar um print Da tela Aqui ó Só tá aqui embaixo Pra vocês verem Que você não ganha dinheiro Galera Vocês vão Acho que a gente Tá ficando rico No youtube Mas aí você faz Um vídeo Com informação Você desloca Da sua casa Vai encontrar Um profissional Pra falar Com autoridade De certos assuntos O pessoal ainda Faz o que Dá dislike No vídeo Critica o vídeo Fala que merda Que bosta Entendeu Então assim Infelizmente Hoje as pessoas Não valorizam O que elas tem Hoje pra usar Elas querem tudo Mastigadinho Sabe Tem certas coisas Gente Vocês tem que correr atrás Não dá pra eu Rodrigo O pessoal Ficar pegando Vocês na mão E falar Vem aqui meu filho Vem cá Faz isso aqui Ó meu filho Vem cá Tenta aqui Ah papai Não gostei desse trabalho Não Ó meu filho Vem cá Então trabalha nesse aqui Não papai Não gostei não Não tem filho Barbado não Gente Vocês tem que correr atrás Imagina que Sete anos atrás Não tinha Essas ferramentas Que tem hoje Galera Vocês tem que lembrar isso Então aproveita E não acho que é Obrigação minha Obrigação de ninguém Fazer isso Porque a gente Não tá ganhando nada Sabe Tô cansado De ajudar as pessoas E as pessoas ainda Agir com ingratidão Isso aí Desanima demais Então Por isso que eu dou valor Ali ó Aquela A Letícia ali atrás Cara Parabéns Letícia Você tá de parabéns mesmo Tá ali ó Na humildade Trabalhando Ganhando dinheirinho dela Ela nunca me mandou Mensagem pra me perguntar Não que eu lembre né Porque como eu falei Muita gente manda mensagem Às vezes ela pode até ter mandado E se eu respondi ou não Eu não sei Porque eu tento o máximo Sabe Mas eu não lembro Não tô lembrado Nem um leitíssimo mandar mensagem Perguntando dúvidas de motoboy De trabalho de motoboy Não Mas ela falou Da boca dela ali Que ela tá trabalhando hoje Porque ela viu meus vídeos Então galera Vê os vídeos Procura aí Eu sempre ponho no título aí O assunto Pesquisa cara Se você não achou No meu canal Vai no canal do Rodrigo Canal do Lúcio Canal do Favela Gente Vocês tem que ser Eu falo Por isso que eu falo Desanima mesmo Tem vezes que eu fico Uma semana Duas semanas Sem postar vídeo aí O pessoal fica Me mandando mensagem Cadê seus vídeos Rafa Tô com saudade Eu fico com pena De quem gosta mesmo Dos meus vídeos Porque tem gente que vem cá Não dá valor nos vídeos Critica Fala mal Ainda vem Te chama no Whatsapp E fala assim Cara Se eu faço isso Todos os seus vídeos Como é que eu faço Pra fazer isso Como é que eu faço Pra fazer aquilo Brincadeira Vocês sabem que Hoje com a ferramenta Que eu tenho Tudo Londres Eu separei profissionais De várias áreas Pra poder prestar Um serviço de qualidade Pra vocês Por que que eu fiz isso Pessoal Vocês não tem noção A quantidade de pessoas Que sofrem calotes Com solicitors Pra aplicar pra visto Com advogados Pra fazer cidadania italiana Gente É muita gente Então hoje com essa ferramenta Minha Eu falei assim Eu vou aproveitar Com o nome que eu tenho Eu vou em busca Dos melhores profissionais De Londres E vou colocar disponível No meu site Pra as pessoas Usar isso Então hoje eu faço Toda a busca De cidadania italiana Cidadania portuguesa Vistos A gente tem vários Outros serviços Dentro do site Você quer fazer a CBT Dentro do meu site Tem Você pode entrar Direto do TudoLondres.com Lá tem Fazer a CBT online Você entra Faz a CBT Agenda a CBT Você vai lá e faz Com a empresa Que a gente trabalha junto Qual que é a vantagem Rafa De eu fazer isso com você A vantagem galera É Você sempre vai ter desconto Você sempre vai ter A certeza Que vocês vão receber O serviço Que você está contratando Eu estou cansado De gente me mandar mensagem Falando assim Puxa Contratei um fulano De tal Para fazer meu visto O cara sumiu Com meu dinheiro Não sei nem notícia Do cara Contratei fulano De tal Para fazer minha cidadania italiana Juntei dinheiro Por 5 anos O cara sumiu Com meu dinheiro Puxa Fui para a Itália Cheguei lá Os caras me esqueceram lá Fiquei abandonado Então gente Quando a gente fala De vocês Gente Caminho é esse Caminho é aquele Ouve a gente Como a gente falou Nós não temos FI barbado não Entendeu Então dê valor Nas informações Isso que é grátis A gente não cobra nada Para vocês Né Compartilha com seus amigos Compartilha Ajuda a gente A crescer mais e mais Para poder ajudar Mais pessoas É isso que a gente pede Certo Então é isso aí Estou chegando em Epsos Que é a região que eu moro Fico feliz aí De ver a Letícia Fiquei muito feliz mesmo Letícia Eu ia fazer esse vídeo aqui Para você ver Como é que é as coisas Eu ia fazer esse vídeo Falando que eu estava Desanimado mesmo Com certas coisas Que acontecem com o canal Porque Aí vem e aparece A Letícia ali Sorrisão na cara Falando Ô Rafa Poxa mano Sou lá de Goiânia Assiste seus vídeos Por causa do seu Estou aqui na moto Então esse não tem preço Letícia Parabéns Qualquer dia Passar aí A gente toma um café Conhece melhor Beleza Me chama no privado Para a gente Trocar contato Beijão Obrigado Falou galera Espero que vocês entendam A mensagem desse vídeo E é nóis que voa Fiquem com Deus Fui 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 Obrigado.